O governo Lula, humilhado, na noite de terça-feira, o Congresso impôs uma série de derrotas ao governo e o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à inserção no Código Penal do Crime de Fake News foi mantido. Está encerrada a votação. Votaram sim 317 deputados, não 139 deputados, 4 abstenções, mantido na Câmara. O veto deixa de ser submetido ao Senado. Será feita comunicação ao senhor presidente da República. Lacombe, o Congresso que parece ter sido uma semana de vitórias, nem sempre a gente vai conseguir, apenas o Congresso, levar adiante todas essas questões de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, dentre outras. O que eu falo, e aí não é só para o Congresso, mas também para outros políticos que eu tenho contato, dentro do Executivo Estadual, do Executivo Municipal, a Assembleia Legislativa, é que pouco importa se amanhã, por exemplo, o STF vai fazer alguma bizarrice jurídica relativa à liberdade de expressão. Se eles vão querer, por exemplo, regulamentar a mídia, seja lá qual teoria eles vão utilizar para fazer isso daí. O que não pode é esse desgaste ficar no nosso colo. Eu não posso, enquanto deputado, dizer o seguinte, ah, eu não vou votar aqui para manter o veto 46 do presidente Bolsonaro e garantir a liberdade de expressão, porque amanhã o STF vai derrubar isso, enfim, e vai atropelar o Congresso mais uma vez. Se nós não tivermos uma postura atuante, nós nunca saberíamos, né, se não tivéssemos, nós nunca saberíamos que existe esse problema dentro da Suprema Corte. Se hoje nós estamos botando em pauta a questão de impeachment de ministro do STF, é porque já está claro para a população que o mal está vindo dali, que tem sido uma ferramenta contra o legislativo, um abuso. E aí você precisa ser um grande entendedor do sistema constitucional, de freios e contrapesos, de mutação constitucional e etc. Para você ser um cidadão comum e entender todo esse problema. Então, isso daí posto, eu digo que, se não fosse a aprovação, na verdade, a manutenção desse veto 46 do presidente Bolsonaro, Bolsonaro, eu, por exemplo, estaria certamente com receio, ou talvez até impedido de fazer comentários sobre determinados assuntos, já que hoje eu sou investigado dentro do STF por ter compartilhado, vejam vocês, uma matéria da Folha de São Paulo, que criticava o governo Lula, que demorou quatro dias para enviar a Força Nacional para o Rio Grande do Sul. Então, diga-se de passagem, a iniciativa dessa denúncia partiu de ninguém menos do que o ministro de comunicação do Lula, que é o Paulo Pimenta, também conhecido como Montanha na lista do Debreche, que consta até hoje no site do G1. E o ministro Lewandowski colocou adiante a denúncia, o STF a aceitou, e aqui eu trago mais uma boa novidade. É que esse processo relativo a, entre aspas, a falsa acusação de fake news contra mim, que na verdade era verdade news, né? Esse processo foi distribuído. Pela primeira vez, o Alexandre de Moraes não avocou para si essa competência nesse tipo de matéria. A relatura agora é a ministra da carne de Lúcia. Então, vejam só, se tivéssemos a derrubada do veto 46 do presidente Jair Bolsonaro, qual seria a minha situação hoje em dia? O Paulo Pimenta estaria batendo no peito e falando eu só estou cumprindo a lei. E talvez a ministra Carmen Lúcia viesse a me condenar de maneira injusta dizendo eu estou seguindo a lei. Porque a gente sabe que no final das contas já pouco importa o mérito do que é verdade e do que é mentira. Os poderosos de Brasília estão colocando o goela abaixo das pessoas, o que eles bem entendem. Finalizando, basta você reparar qual foi o tema prioritário traçado pelas mídias sociais do governo, pelo secretário de comunicação e até pela mais alta autoridade do país que é um presidente descondenado como Lula. A prioridade deles foi falar que o problema da enchente no Rio Grande do Sul eram as fake news. E o segundo problema era a falsa narrativa de civil salva civil, como se houvesse uma concorrência entre servidores públicos e voluntários. Eu vejo como muito positivo o povo gaúcho, o povo de Santa Catarina e vários outros que voluntariamente se lançaram naquelas águas. Alguns, inclusive, morreram pescadores com seus barquinhos nos resgates. Eu acho isso muito positivo. Mas a assessoria informal de comunicação desse governo, que eu não preciso falar, vocês sabem quem é, colocou essa pauta adiante. Então, importantíssimo, concordo com a Ana Paula Henkel, eu acho que está na base. Se nós não pudermos criticar os erros do governo, aí a gente está fadado a ter esse governo pelo resto da vida. E deixa eu agradecer. Diga, Ana, claro. Posso aproveitar que o Eduardo está com a gente hoje, fazer uma pergunta para ele, né? Convidado para comentar, mas aqui também a gente abusa e faz pergunta, faz entrevista também. Deputado, estávamos falando da liberdade de expressão, né? Houve uma pressão muito grande nas redes sociais, assim que o PL 8889, o da Globo, entrou na pauta na calada da noite, as redes sociais imediatamente tocaram o alarme. No outro dia, a mesma coisa. Como são os bastidores ali no Congresso, ali na Câmara, em relação à pressão das redes sociais? Porque é importante o povo saber se a pressão realmente é comentada ali. Olha, as redes sociais estão falando sobre isso. Os parlamentares conversam, Eduardo, sobre essa pressão, sobre o que está acontecendo nas redes sociais? Com certeza, com certeza, Ana Paula. Se não fosse uma preocupação dos políticos, eles colocaram esses projetos para aprová-los do dia. E você falou muito bem, principalmente o projeto 8889, que a gente apelidou de projeto da Globo Lixo, porque iria taxar várias plataformas, à exceção da Globoplay. Esse projeto foi assim, no mesmo dia. Para vocês terem uma noção, eu sou deputado federal, eu tenho a minha assessoria, tá? Inclusive, é graças à minha assessoria que eu apresentei as emendas contra invasão, aborto e mudança de sexo, que eu vou comentar provavelmente mais adiante. Mas, ainda com a minha assessoria, estão vendo um vídeo do deputado Gustavo Gaia. E aí, ao ver esse vídeo, liguei para um, liguei para outro, confirmei, etc. E entramos em campo. E dentro do Congresso, quando vocês veem o Congresso ali, o plenário cheio, e tenho que falar para vocês que muitas das vezes não é necessário o plenário estar cheio, porque após a pandemia virou rotina você apenas marcar presença desse plenário, poder votar através do seu celular, do sistema InfoLeg. Mas o plenário está cheio e as pessoas comentam isso. Ora, a gente já viu aqui, né, líder partidário, como, por exemplo, o líder do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, reclamando das críticas que ele vem sofrendo na rede social, e aí, normalmente, adjetivos como ataques, milícia digital e etc. Mas, são críticas de pessoas populares. Ninguém quer ver o 2630 ou o 8889 aprovado e não poder ter a liberdade de comentar o que bem entender na internet. E eu lembro, o que existe hoje para o mundo de fato, que são os crimes contra a honra, né, calúnia, injúria e difamação, ele é perfeitamente aplicado, seja se você faça o uso dessas palavras ofensivas numa praça pública, numa carta ou na rede social. Então, não precisa de lei nova para você conseguir alcançar na rede social e responsabilizar uma pessoa se ela realmente te atacar. A gente, às vezes, move processos contra, né, quando a gente acha que vale a pena, contra outras pessoas notórias nesse sentido. Então, finalizando, Ana Paula, é muito comentado. As pessoas que estão nos assistindo podem ter certeza. Aquele seu post que tem dez curtidas, que tem dois compartilhamentos, né, qualquer iniciativa dessa ajuda na pressão lá em Brasília e vira comentário. Se não fossem vocês, eu não tenho sombra de dúvida que eu, Gustavo Geyer, Nicola, Júlia Zanatta, Carol Detoni, não seríamos páreo para todo esse sistema. Muito obrigado a vocês, internautas. É por isso que eles querem controlar a rede social, né, se não tiver a rede social, eles vão pegar, vão detonar com vocês aqui, por exemplo, do 4x4, vão processar todos vocês, ou vão fazer igual fizeram com a Jovem Pan na eleição de 2022, colocando uma multa para censurar, olha, não pode chamar o Lula disso, não pode chamar o Lula daquilo. Vocês vão ter que se virar de outras maneiras, eles vão perseguir vocês, igual o pior fazem, por exemplo, com o Alan do Santos, ou o próprio Constantino que está aqui, né, o Constantino tem passaporte cancelado, o Paulo Figueiredo que fala que tem passaporte cancelado e nunca foi citado sequer do processo dele. Enfim, esse é o objetivo deles, é apenas o poder. Eles sabem que eles têm quatro anos para ir para cima dessa perpetuação do poder, com unhas e dentes, porque não tem como mais eles irem no passo a passo do passado, porque eles viram que as pessoas acordaram e eles nem sempre vão ganhar uma eleição. Então, eu acho que eles estão indo com unhas e dentes para cima disso, e para esclarecer com relação a essa questão da taxação da Shopee, Shem, AliExpress, o Lacombe ressaltou muito bem, se fosse pauta do governo Bolsonaro, já poderia ser a sua aprovação nos quatro anos que o Bolsonaro foi presidente. Mas a nossa ideia é muito simples. A gente entende que é válida a argumentação do empresariado nacional de que existe uma concorrência voraz, principalmente de produtos chineses, que vem para cá e não tem o mesmo custo de fabricação de um produto nacional, porque lá na China não tem direitos laborais. A gente sabe como é que a tributação não é talvez tão grande quanto a brasileira, existe uma enorme diferença entre a governança da China e a governança no Brasil. Só que existem duas maneiras de você fazer isso. Uma delas é o que o governo Lula faz, se utilizando dessa argumentação para aumentar impostos, e no final das contas é o pobrezinho que paga lá o produto da Shem, da Shopee, que vai pagar essa conta. E eu já acho até, entre aspas, engraçado que eu estou vendo gente que votou no Lula, principalmente jovem, que não tem muita noção de mundo, não viu talvez o que foram os tempos de PT aqui no Brasil, jovens fazendo vídeos, reclamando. Olha gente, o Lula agora está taxando a blusinha da Shem, da Shopee, da AliExpress. Está na hora da gente se rebelar, de ir para a rua. Eu acho engraçado. Agora, realmente, o jovem, eu até dou uma colher de chá para ele. Complicado, é como a Ana Paula Henrique falou, são os medalhões da Faria Lima, gente bem informada, dando uma outra chance para o Lula, como se fosse a primeira vez. É a mesma coisa chegar agora que o Marcola, líder do PCC, e falar, gente, dá uma chance para mim, eu vou fazer diferente, eu vou ser um cara legal de agora em diante. E aí você vira e fala, olha, não, legal, cara. O cara só mandou assassinar um monte de gente, traficou um monte de droga, mas vamos dar uma chance para ele aí, vai. É inacreditável. E mais inacreditável ainda, finalizando, é essa narrativa de que o Bolsonaro estava colocando adiante essa taxação. O acordo não existiu, tanto é que o deputado José Guimarães, também conhecido como o Zé do Cuecão, disse, estava falando que o Partido Novo não poderia pedir um destaque para a votação nominal, e ele lutando para que essa votação fosse simbólica. E prova maior de que o Bolsonaro não apoia é que o presidente acabou de falar, durante as suas andanças agora por São Paulo, arrecadando mantimentos para o Rio Grande do Sul, ele acabou de lançar a campanha Veta Lula. Se porventura o Senado aprovar essa taxação, quero crer que não vá, estamos trabalhando para... Se isso ocorrer, o Lula vai vetar, o pai dos pobres. Vamos ver, vai ser até interessante dessa situação. Será que o Lula realmente vai vetar para manter a sua narrativa, ou ele vai sancionar para ter mais dinheiro no cofre público que ele está arrebentando? Certamente são duas pessoas, que devem ter um poderio bélico igual o do Putin, ou de algum outro presidente ou ditador pelo mundo, porque para mandar prender pessoas, olha, eu vou mandar uma listinha aqui para o STF de pessoas que já ameaçaram a mim e o meu irmão Carlos, que tiraram o porte de arma do meu irmão Carlos no Rio de Janeiro, ele posta as ameaças que ele recebe, vídeos de pessoas depredando o nosso escritório lá. Poderia falar aqui do deputado Agra Fernandes, que teve que fechar agora o seu gabinete em Fortaleza, o seu escritório avançado em Fortaleza, depois de pichações, queimaram bonecos que simulavam o deputado Agra Fernandes, e o Ministério Público parece que vê isso com muita normalidade. Então, esses tempos estranhos têm uma total diferença, uma distância para dar inveja em George Orwell, que escreveu em 1984, onde o que, por exemplo, falou agora a ministra Carmen Lúcia e a realidade, é impossível você não conseguir enxergar que o que ela está falando é uma narrativa que não tem um paro na realidade. Carmen Lúcia escreve um estadista morto, um garantidor da democracia que deveria andar pelas ruas e arrastou no multidões. E o que a gente vê é justamente o contrário. É um Alexandre Moraes cancelando a idas a Nova York, checando o nome por nome nas redes sociais que vão conseguir em Londres, sem dar sequer uma palavra com a imprensa. Então, o que a gente está vendo é que, principalmente o Alexandre Moraes, porque ele é o ponta de lança do STF, nós sabemos que ele é amparado por outras pessoas do establishment por trás dele, mas a gente está vendo esse jogo mudar. Essa questão toda é, primeiro, é humilhante que o Brasil consiga ter juristas de peso e pessoas com peso moral para colocar o Brasil novamente nos trilhos de uma normalidade democrática e é humilhante porque a resposta disso está vindo do exterior. Quando a gente vai no Parlamento Europeu, na Bélgica, quando eu fui no Cipec da Hungria ou retornando agora de uma audiência no Congresso argentino, a convite da deputada do mesmo partido do presidente Milley, a Maria Celeste Ponce, ou quando a gente retorna ou fala no Congresso americano, as pessoas simplesmente não acreditam. A gente tem que repetir, falar duas, três vezes para entender o que está acontecendo no Brasil. A ponto de agônoma uma deputada como a Maria Ouvira Salazar levantar uma foto do Alexandre de Moraes e mostrar, olha, esse aqui é o cara que está fazendo XYZ, prendendo deputado, calando jornalista, caçando passaporte de outros, condenando senhorinhas de 71 anos de idade há 14 anos de prisão. E essa fotografia, podem ter certeza, ela não vai lamear somente a imagem do Alexandre de Moraes. E essa humilhação, ela acaba sendo completa porque a resposta está vindo dos Estados Unidos. Quando você vê o Alexandre de Moraes arquivando aquele processo sobre a embaixada da Hungria, onde acusaram terrivelmente o Bolsonaro de visitar uma embaixada. Meu Deus do céu, que crime. Só não sei se é pior do que o crime de passar perto da baleia. quando você vê ele soltando o coronel Câmara, coronel Cid, pela primeira vez distribuindo um processo de fake news contra pessoas. No meu caso ali, que o Paulo Pimenta me processou e o processo não foi evocado ao Alexandre de Moraes, foi distribuído para a Carmen Lúcia. Isso tudo vai acontecendo, na minha humilde opinião, porque a gente está vendo uma eleição americana onde provavelmente, ou ao menos o favorito, é o Donald Trump. E assim como aconteceu com a Venezuela, os Estados Unidos têm diversas ferramentas e diversas legislações que amparam retaliações repetidas com tráfico de droga, crime organizado, violadores de liberdade, dentre outras pautas que são caras aos Estados Unidos. Então, assim como o Nicolás Maduro tem bilhões congelados nos Estados Unidos, ele e a quadrilha dele, assim como eles tiveram contas bancárias congeladas, vichos americanos cancelados, passaporte diplomático, hoje em dia ninguém mais aceita passaporte diplomático da Venezuela. Isso pode ocorrer com o Brasil a depender do tamanho do aparo que queira ser dado a Alexandre de Moraes. Mas o que eu estou vendo, e muito provavelmente é o que ocorrerá, é o que a história nos ensina, finalizando, é que o Alexandre de Moraes sofrerá as piores consequências dos seus atropelos hoje em dia. E por que eu estou falando isso? Porque vários já estão pulando do barco. A mudança nos editoriais, de grandes jornais, outras pessoas, até parlamentares, cada vez mais críticos de Alexandre de Moraes, o que eles estão fazendo agora? Eles estão pulando fora do barco antes que fique muito feio lá na frente, quando o barco naufragar de verdade, você mudar 100% a sua narrativa. Então é menos pior que você mude agora a narrativa e lá na frente quando o barco terminar de afundar você diga, olha, eu saltei lá de trás e percebi já que isso aí tudo era ilegal e constitucional. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Olha, eu acho engraçado como que tem gente que ainda acha que ditadores vão deixar o poder, no caso Maduro, narcoditadores deixarão o poder através de eleições. Olha, acreditar ou se movimentar nesse sentido é totalmente, é quase ingênuo, não é ingenuidade, é quase infantil. O Maduro, ele tem milícias, ele tem Farc, que é LN, tem pessoal dos Wagner lá, os mercenários russos, tem, poxa, se o Brasil aqui a gente teve médico cubano, lá foram vários programas de intercâmbio com o regime ditatorial cubano que na verdade não traz médicos, esportistas, técnicos, trazia, eram na verdade pessoas para controlar o país. A Venezuela é um barril de pólvora e eu acredito até que se o Maduro morresse ou saísse do poder por qualquer motivo, teria uma grande chance de começar uma guerra civil ali pelo poder, talvez o Diosdado Cabello que é direito, e comanda o cartel dos Solis, poderia começar a guerrear com outras forças, não sei, mas, eu acho que isso daí tudo deixa claro que não tem mais como você romantizar essa questão da Venezuela. O Maduro, ele só está sendo um pouquinho mais inteligente do que o Daniel Ortega. O Daniel Ortega prendeu sete opositores que eram presidenciáveis na Nicarágua e depois de ser, olha só, reeleito, acabou recebendo os parabéns do PT e pegou tão mal que eles tiveram que deletar nas redes sociais do Partido dos Trabalhadores essa parabenização para o Daniel Ortega. Então, o que o Maduro está fazendo? Ele está deixando inelegível aquelas pessoas que mais ameaçam ele, que na verdade não são nem de direita. Maria Corina Machado já participou da Internacional Socialista, o Capriles, nem se fala, mas são dois dos principais opositores ao Maduro que não vão, que estão impossibilitados de concorrer à eleição presidencial. O Tribunal Eleitoral lá da Venezuela que, vejam só, é dominado pelo Maduro e pela esquerda declarou eles inelegíveis. Parece até que a gente está tendo um déjà vu ou um feedback do que ocorre aqui no Brasil. Mas essa é a estratégia dessas novas ditaduras. Não pensem vocês que o Brasil também por ter Suprema Corte, Congresso e várias outras instituições aparentemente democráticas não vivem uma ditadura. Basta eu perguntar para você que está nos assistindo. Você fica confortável de fazer qualquer crítica nas redes sociais aos políticos ou você sabe que, a depender do político ou da autoridade, você pode ter problemas extra-lei? É claro que você sabe do que eu estou falando. Eu sigo muitos americanos nas redes sociais e, por vezes, eu invejo eles. Lá o grande problema são as big techs, não é a Suprema Corte. Eles estão um nível abaixo do nosso ainda nessa escalada para uma ditadura. Mas eu vejo, às vezes, o Donald Trump Jr. tirando sarro com o Biden que eu falo olha, se você fizer alguma coisa semelhante disso aí com o Lula, muito provavelmente você pode receber uma visita da Polícia Federal. E se for durante o período eleitoral, pior ainda, né? Muito provavelmente as suas redes sociais podem cair. Vale lembrar, né? O TSE que garantiu a democracia nas palavras da ministra Carmen Lúcia foi o mesmo que não nos permitiu vincular Nicolás Maduro ao Lula ou Ortega ao Lula. Ou falar que o Lula era a favor do aborto dentre outras pautas que agora ele está colocando adiante. Então é a nossa democracia relativa que estamos vivendo e eu acredito que a coisa está tão feia que agora, calma, princesa, que agora nem sequer o governo brasileiro, o TSE, está com cara de bancar essa, matar no peito essa democracia relativa à venezuelana. Essa história de que Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido porque seria diretamente interessado no caso dos dois sujeitos que ameaçam a ele e a família, isso é uma aberração. No que diz respeito às mensagens endereçadas a seus familiares, Moraes se declarou impedido de seguir na relatoria do caso. Vocês querem a prova irrefutável, a demonstração irrefutável de que essa tese é estúpida, é errada? O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido para continuar na relatoria do caso. Quanta burrice. Isso foi um desgraçado que o verdadeiro é que vai ser no 5º de novembro por as pessoas e eles sabem o que aconteceu aqui e todo mundo sabe o que aconteceu aqui. Cozende, eu vi esse tweet do Mota, aliás, eu sigo ele, acho que hoje é um dos melhores comentaristas na parte principalmente de segurança pública, tem até alguns dos livros dele aqui em casa. e está certo ele, ele está demonstrando a hipocrisia do brasileiro. O Mota é uma pegada mais séria, o Paulo ali do canal Hipócritas utilizando de humor enquanto ainda se pode utilizar aqui no Brasil, mas eles estão corretos. E nessa questão toda com relação ao Donald Trump, eu só gostaria de lembrar que além de toda essa vantagem nas pesquisas que sempre tem uma puxadinha para a esquerda na maioria delas, além disso tudo, o pessoal do Partido Republicano já está ciente da maneira pelas quais a esquerda, no caso o Partido Democrata faz para ganhar as eleições. A gente vê em diversos estados, por exemplo, eu acompanhei, virei a madrugada, acompanhei a última eleição no estado da Geórgia, chegando caminhões com o chamado voto pelo Correio e mais de 90% deles para o candidato Joe Biden. Então, essas questões foram levadas a diversos tribunais. Isso foi o caso do Arizona, o Senado do Arizona teve uma auditoria com relação ao seu processo oral, ocorreram algumas reformas em alguns estados, e naqueles estados onde se disse que eram legais essas iniciativas de uma pessoa coletar os votos para depositar por aqueles que estão ausentes, ou a gente vai até pagando Uber, ou pagando condução para levar as pessoas para votar, etc. Nas localidades onde foi dito que isso é legal, o Partido Republicano está se movimentando para fazer o mesmo. Vamos ver se eles vão ser tão efetivos quanto os democratas, que já tem know-how nesse tipo de conduta. Mas o que eu quero dizer é que, ainda que ocorra fraude, o pessoal do Partido Republicano já está muito mais ciente e preparado para combatê-la. Então, nesse ambiente todo, eu me arrisco até dizer que o Trump já está com uma mão na taça. Se você olhar uma outra pesquisa, que não é essa dos Swing States, mas essa dos Swing States, ela já também já mata a charada, pelo menos no atual cenário. Uma outra pesquisa é a que considera o eleitorado de maneira geral. De maneira geral, se você pegar o voto de cada americano individualmente nessas pesquisas, o Donald Trump também ganha. E nós sabemos que, tradicionalmente, para um deputado democrata, como é o caso do Joe Biden, para ele ganhar uma eleição presidencial, ele tem que ter ali pelo menos uns 2% de vantagem sobre o seu concorrente nesse voto geral. Isso ocorre porque, nos estados onde a esquerda ganha, o pessoal da esquerda vota muito e o pessoal do Partido Republicano, da direita, costuma sair menos de casa para ir votar. Então, devido a esse fenômeno, nós temos aí mais um indicativo de que Trump lidera no voto individual e vai ser difícil para a esquerda tentar reverter. Nós estamos vendo medidas aí desesperadas do governo Biden, com, por exemplo, relativos à imigração, relativos a, algumas vezes, até, a tentar retornar e resgatar aquela base trabalhista, sindicalista que a esquerda normalmente tem aqui no Ocidente e essas medidas mostram o tamanho do desespero do Joe Biden. Eu torço muito para que ele continue se mantendo disposto a concorrer à reeleição porque isso daí vai dar uma maior facilidade, uma maior tranquilidade para o Donald Trump ganhar lá em 5 de novembro, se não me engano, 5 de novembro, que é o dia da eleição americana. com nós com nós com nós 45 sendo ushered em por UFC CEO Dana White Donald Trump é no building em a former presidente getting a standing ovation from the assembled masses here at UFC 302 302 He is a rabid mixed martial arts fan. I kind of feel like he is betting on these fights when he is not actually here boy thank you sir even though he is protesting he's only picking the arm up out he Oke E vamos lá para a nossa resenha cultural Olha, eu mesmo tenho um livro da minha autoria, o Fenômeno Ignorado, traça aí um pouquinho do pré-Duran e o durante também da presidência da República. A minha intenção foi realmente deixar registrado na história, porque a gente sabe que muitas das vezes o livro não alcança muitas pessoas, mas serve como fonte de consulta. Não é algo que foi feito para eu ganhar dinheiro, por mais legítimo que isso possa ser, para bancar as nossas ações políticas, mas é realmente um livro que eu me dediquei junto com o roteirista e escritor Matheus Colombo Gaúcho, que já fez também outras biografias, como a da ex-governadora do Rio Grande do Sul e a da Cruzes. E eu acho que vale a pena a leitura para aqueles que realmente querem conhecer um outro lado da história para além das matérias da grande imprensa. A gente está estudando a possibilidade de traduzir esse livro para outros idiomas, inglês, espanhol e italiano, para ver se a gente consegue também levar para o exterior e deixar como fonte de consulta principalmente para aquelas pessoas que têm interesse em se debruçar sobre esse período histórico. Obrigado, LACOMB, Constantino, Ana Paula Henkel, para mim uma satisfação dizer que essa semana a gente fecha com chave de ouro, ressaltar aqui uma vez mais a emenda de minha autoria que proibiu o uso de dinheiro público para aborto, invasão de terra, mudança de sexo para crianças e adolescentes e outros ataques à família. A gente sabe que a esquerda não é muito respeitadora das leis, mas a gente vai seguir atento que a gente tem esperança de dias melhores no Brasil. Muito obrigado por essa oportunidade. Lembrando a todos o que o próprio deputado Eduardo disse, a pressão funciona, a pressão nas redes sociais, e-mail, telefone. Eles comentam no Congresso a temperatura das redes sociais, a gente tem que ter em mente que são vários anos pela frente para a gente trocar o Congresso, para a gente colocar emendas importantes, se passar PECs importantes e reformas importantes, não podemos desistir do Brasil. O preço da liberdade é a eterna vigilância, então não tem como ser diferente. Boa noite, deputado Eduardo, foi um prazer tê-lo aqui, parabéns também pelo trabalho de luta constante e aguerrida pelas nossas liberdades, dando voz, representando de fato o povo no parlamento, muito obrigado.